Anda até Sumero usando o quinto ataque da Ayaya, isso aí pra mim já é coisa de psicopata demais, cara. Vamos lá, vamos com calma aí, né, Feprey? Bom, a gente acabou de bater 3 mil, na verdade não acabou, né, foi um certo tempinho já, a gente já tá indo pro 3 mil e meio. E eu perguntei o que vocês queriam de especial, de 3 mil, e acabaram decidindo por um Perguntas e Respostas. Então, aqui estou eu com Perguntas e Respostas. A gente teve várias perguntas enviadas no servidor do Discord, inclusive, tá aí na descrição, clica aí. E também eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntas na comunidade do YouTube, que eu fiz um post, tem algumas lá, vou lê elas depois, primeiro vou ler as do Discord. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelas pérolas de perguntas aqui. Por que o nome Sora Kurosaki? Você se inspirou em algum personagem? Cara, é muito enroleira pra eu explicar exatamente a origem desse nome, mas eu vou tentar explicar ele um pouquinho rapidão. Assim, Sora veio de uma fase bem complicada da minha vida, vamos chamar de adolescência, e ele tem um significado pra mim muito grande. Porque quando eu tava estudando, todo mundo sempre dizia que eu era um cara muito inteligente, assim, muito avançado, que ia ter muito sucesso na vida. Só que eu não me sentia assim. Eu não me sentia assim. Eu me sentia bem... Pessoa bem mais ou menos, vamos dizer assim. Eu sentia, nossa, por que que todo mundo espera tanto de mim? Eu me sentia mal com isso, de verdade. E isso acabou me prejudicando muito. Eu pensava, nossa, qual que é o sentido disso, né? As pessoas esperam que eu seja uma coisa, mas eu sei que eu não tenho tudo isso. Eu não sou uma pessoa assim, isso não sou eu. Eu não me sinto bem com isso. É como se as pessoas esperassem que eu chegasse no céu. Mas por dentro eu me sentia vazio. E é exatamente isso que Sora significa. É uma palavra que tem dois significados. Céu e vazio. E Kurosaki foi por causa do Itigo mesmo. Eu sou um grande fã de Bleach, simplesmente. Quem é a sua maior inspiração? Quando eu comecei o canal, que era vídeos de GTA San Andreas, minha maior inspiração foi o Funk Black Cat. Adoro os vídeos deles, são incríveis. Sempre tô maratonando de novo as séries de GTA, de Bully, Red Dead, sempre. Max Payne, El Max, cara. Simplesmente incrível, Funk Black Cat. E aí quando eu vim pro Genshin, eu me inspirei muito no Buap, que ele é um youtuber gringo. Eu pensei em trazer um estilo tipo do dele, porque não tinha ninguém aqui no Brasil que fazia gameplay comentada. Inclusive até hoje, eu nunca achei ninguém. Talvez tenha algum, assim, que eu não conheça, mas eu não achei ninguém. O que eu mais vejo aqui no Brasil é build, dublagem, teorias, coisas do tipo, sabe? Mas gameplay comentado mesmo, eu nunca vi. Então eu pensei em trazer isso pra cá e acabou... Bom, chegamos onde a gente chegou, né? Esfera que a gente consiga chegar mais longe. Boa parte desse sucesso foi devido ao buraco do João Lee. Então é isso aí, cara. Você planeja fazer mais vídeos com os inscritos, tipo o Roletando Nayaka? Planejo sim. De preferência, eu queria conseguir um computador melhor pra poder fazer isso. Porque a culpa da qualidade de áudio daquele vídeo foi de eu ter gravado com o celular. Por algum motivo, meu celular, ele não captura áudio quando ele tá gravando. Ele não captura o meu áudio quando ele tá gravando a tela e quando ele tá em ligação, mais especificamente. Se ele tiver em ligação, ele não captura o meu áudio se eu colocar pra gravar a tela. É muito estranho isso. As outras pessoas conseguem ouvir, mas não pega no vídeo. Só que no caso, como eu tava na caldo do Discord, ele pegou a minha voz na cal que tava uma merda. Então é isso. Aí por conta disso, seria melhor fazer no computador. Só que o meu computador, ele não aguenta rodar o Discord e o gravador de tela. Qualquer gravador de tela que seja, ele não aguenta os dois ao mesmo tempo. É muito pesado pra ele. Então eu tive que gravar no celular aquilo lá e deu nisso, sabe? Deu nisso aí. Ficou uma qualidade péssima, mas foi divertido de gravar. Eu espero realmente ter alguma condição de ter um computador mesmo pra poder fazer um vídeo assim algum dia. Se você pudesse ir pra algum lugar do Genshin por um dia, aonde você iria? Cara, tem um lugar que eu tenho muita vontade de visitar, que é Mondstadt. Mondstadt como um todo. Tipo, eu adoro Mondstadt, é muito aconchegante. A cidade de Mondstadt, no caso, cara, maravilhosa. Queria muito conhecer esse lugar. Como você conheceu o Genshin? Qual o seu personagem favorito e menos favorito? Qual a sua região favorita? E qual que você tá mais ansioso pra lançar? Cara, eu conheci o Genshin graças a minha namorada, que ela conheceu o jogo no lançamento e ela me falou sobre esse jogo. E aí eu fui pesquisar sobre ele, eu vi que ele tinha pra celular, eu falei, vou tentar baixar, né? Pra gente ter pelo menos algum assunto a mais pra falar. E aí eu baixei e, cara, jogão. Falo mesmo, jogão. Jogão. Comecei a jogar, adorei, tipo, me surpreendeu demais que ele rodava no celular, né? E adorei, adorei. Comecei a jogar direto e agora estamos aqui, né? R59, 100% free to play. Cadê a build do Chiquinho? E de onde você tirou o nome, Sura Kurosaki? Isso do nome eu já falei. A build do Chiquinho vai ficar pra... Talvez esta semana, ou semana que vem? Eu não sei, não tenho certeza. Eu tenho que terminar os testes ainda, porque ela é uma build bem diferente das que você tá acostumado de ver, assim, e tal. É um Chiquinho, um pouquinho diferenciado. Você mudaria o nome do canal pra Buraco do João Li por uma semana? Se sim, qual o preço? Sim, eu mudaria. Eu mudaria pra Buraco do João Li por uma semana. O preço pra isso é 100 reais, ok? Você tem namorada ou namorado ou os dois? Eu tenho namorada, ok? Sura, qual o seu objetivo com o seu canal no geral? Pensa em expandir ele um dia, indo até mesmo pra Twitch? Sim, eu penso nisso. Eu pretendo até, inclusive, tentei. Mas não aguenta. Meu PC não aguenta transmitir pra Twitch. Mal aguenta assistir vídeo na Twitch. E o celular... Bom, a internet não colabora muito, sabe? Então é meio complicado. E transmitir a imagem pra Twitch no celular é bem zoadinho, bem zoadinho. Meu PC é bem complicado também. Tipo, ele mal aguenta rodar o jogo direito. Então eu imagino eu transmitir, tá ligado? Não tem muita condição, não. Sura, você já ganhou mãos de um real com o YouTube? Eu nunca ganhei nenhuma mão no YouTube. O YouTube é muito maldoso comigo. Eu realmente adoraria ter uma terceira mão. Qual o seu vilão favorito? Qual mensageiro você tá mais ansioso pra aparecer? E qual Fatui você mais odeia? Olha, meu vilão favorito... Não sei se dá pra considerar um vilão... Tá mais pra um anti-herói. Mas seria o Shield. Como mensageiro, eu tô mais ansioso pra aparecer. Eu acho que o Capitano... Não sei porquê, simplesmente acho que é ele. E o Fatui que eu mais odeio... Você vai me odiar, Bala, mas é... O Skaramushi. Odeio o Skaramushi. Qual personagem você acha que tem a história mais pesada? João Li. João Li com certeza tem a história mais pesada. Eu acho que seguindo... Próximo, assim, tem o Xiao. Essas são as histórias que realmente mais me pegaram, assim, de pesadas e tal. Tem outros personagens com histórias bem pesadas também. Mas essas foram as que mais me pegaram, né? Na minha opinião, seriam as mais pesadas. Você pretende trazer vídeo de outras coisas? Tipo o Honkai. Ou que vai lançar o Honkai Star Rail. Você joga algum outro jogo a não ser Genshin? Se sim, qual? Eu pretendo sim trazer vídeo de Star Rail. Tipo, o canal vai ficar dividido entre Genshin e Star Rail. Não vai atrapalhar nada no cronograma de Genshin. Ainda vai ter os vídeos normalmente. E só vai ter os extras de Star Rail, assim, e tal. E se eu jogo outro jogo? Óbvio que eu jogo outro jogo, né, cara? Tipo, inclusive hoje mesmo, eu tô rejogando o Final Fantasy XV, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Final Fantasy XV, mas eu adoro, tô rejogando. Já tô com 22, 23 horas, eu acho. Tipo, joguei sete vezes esse jogo já, então... Eu sei de muita coisa desse negocinho, viu? Adoro, adoro, adoro. Qual a nação que você mais gosta, incluindo as expectativas pra quem ainda não existem no jogo? Bom, atualmente a que eu mais gosto, assim, meio que seria Mondstadt. Talvez Ligouê, assim, mas eu acho que é Mondstadt porque é a mais aconchegante, é a primeira, que a gente tem aquela dose fortíssima de nostalgia. Adoro aquele lugar, adoro. Agora, entre as que não lançaram, acredito que Sumero seja uma candidata boa, assim, não sei. Mas eu acho que seria Fontaine mesmo, a que eu tô mais hypado. Ah, você tem algum personagem que você tá muito ansioso pra que seja jogável? Eu acho que o Varka... Varka, eu tô muito ansioso. Provavelmente ele vai ser um espadão Krio. Isso é pura teoria minha mesmo, não tem base em nada. Espadão por conta do túmulo do lobo, que é o espadão dele. E Krio porque... sim, eu acho. Só porque... porque sim. Não tem motivo pra isso. Eu acredito que ele vai ter algum esquema de cores, assim, semelhante ao do de Luke, pra combinar com o túmulo do lobo. Eu acho que o túmulo do lobo vai ser a arma de assinatura dele. Ele vai escalar tudo com ataque e o túmulo do lobo vai combinar com ele. Porque é a arma dele, né? Então, meio que não tem muito o que fazer. Você vai fazer build do Kazuhra quando o banner dele vier? Eu já fiz a build do Kazuhra, a build do Kazuhra main DPS. Porque eu não consegui nenhum artefato de proficiência pra ele. Então, Kazuhra main DPS. Já tá aí no canal, dá uma procurada. Você pretende fazer mais vídeos loucos, tipo de andando de Mondstadt até Inazuma? Pretendo. Pretendo, sim. Só não sei quando, mas eu pretendo. Quando o Shineshinaia lançar, você faria um vídeo andando de Mondstadt até lá? Sim, mas você vai se decepcionar um pouco quando você descobrir que Shineshinaia fica do lado de Mondstadt. Então, é literalmente a mesma coisa de andar de Mondstadt até L.U.E. Vai ser, tipo, uma hora de vídeo. Tá achando que vai ser gigantesco o vídeo, mas não. Shineshinaia ali do lado, literalmente. Sra, se você não tivesse um canal no YouTube, o que você imagina que estaria fazendo atualmente? Ou não imagina? Meio que eu não imagino por conta do meu acidente. Que eu ainda não consigo me recuperar. Já comprei mais uma leva de remédios. Tô comprando suplemento pra me manter de pé, porque tá difícil. Não consigo dormir, então comprei remédio pra dormir. Mandei manipular um remédio pra dor aqui, que tem codeína com dipirona. Deixa eu ver. Isso mesmo. 20 gramas de codeína, 500 gramas de dipirona. Pra eu tomar uma cápsula de 8 em 8 horas toda vez que eu sentir dor. Mandei manipular esse. Comprei um pra dormir. Comprei Colflex, que é tipo um suplemento. O médico falou que é tipo um whey protein, só que mais medicinal e mais focado ali. Enfim, por conta disso eu não me imagino. Mas se não fosse por isso, provavelmente eu ia estar trabalhando numa fábrica. Que é a única empresa que tem aqui. É uma empresa que é especializada em coisas, tipo chicote automotivo. Que eu nem sabia que existia. Mas enfim, a empresa só faz isso e é basicamente a única empresa que tem aqui na cidade. Então provavelmente eu estaria trabalhando lá. O que você mais gosta ou gostou de ver no Genshin? Eu acho que é os dubladores, assim. Tipo, as vozes dos personagens, assim. Primeiro que me surpreendeu só do jogo ter voz, né. Já achei muito impressionante, né. Mas as vozes são muito boas. Sempre combinam muito com os personagens, cara. Isso é muito impressionante pra mim. E tem algumas vozes que eu adoro. Tipo, a voz do Kazuha. Que ele é dublado pelo meu personagem favorito de todos os tempos. Então, sim, cara. Sim, eu adoro os dubladores do Genshin. Você pegaria o Venti por mil reais? Meu amigo, eu pegaria a Rutal por mil reais. Eu odeio a Rutal. Mas eu pegaria. Qual o seu elemento favorito? Eu tenho meio que dois elementos favoritos. Que são gel e anemo. Simplesmente gosto muito dos dois. Porque eu sou idiota e não sei fazer reação. Qual a sua flor favorita do Genshin? Eu gosto muito daquela que abre de noite e fica brilhando. Acho muito linda aquela. Mas eu não lembro o nome. Não me lembro o nome dela. Mas eu gosto dela. Ela é azul. Ela tem Liu E. Se você tivesse a chance de trazer um personagem de Genshin pra vida real e ser amigo dele, qual personagem você escolheria? Olha, eu acho que a Noelle. A Noelle. Eu acho que a Noelle. Ela seria muito legal. Você preferia entrar no mundo de Teivate ou escolher três personagens da sua escolha pra entrarem no mundo real? Isso ia depender muito do que eu ia poder fazer lá. Tipo, se eu tivesse uma visão, eu preferia ir pra lá. Senão, eu preferia trazer três malucos pra cá. Se você tivesse a chance de reviver algum personagem da história do Genshin, quem você reviveria? Acho que a Veneça pra poder fazer ela jogável. Ia ser muito top. Soura, se você fosse um usuário de visão, o que você faria na história? Vilão? Herói? Antierói? Eu não sei, mas eu acho que eu ia tentar ser um herói, né? Eu acho. Talvez. Qual o seu gênero musical predileto? Isso pode surpreender muita gente, mas é rap. Só que eu não escuto muito, mas eu gosto. E abertura de anime? Sim, eu tenho uma playlist com mais de 200 músicas só de abertura de anime. É incrível. Qual foi teu primeiro main? Tecnicamente foi o Viajante, né? Porque a gente começa com ele, então ele é o primeiro main de todo mundo. Mas fora isso, foi o Razor. Depois do Razor foi a Noelle. Depois da Noelle foi a Fishel. Depois da Fishel foi o Shield. Depois do Shield foi a Beidou. E por aí vai. Se você pudesse matar um personagem Genshin, qual você escolheria? Bala, você vai me odiar de novo, mas é o Scaramouche. Não tem outra opção. Sora, Bulbasauro, Charmander ou Squirtle? Depende muito do meu humor. Eu vario muito de Squirtle pra Charmander. Mas hoje eu tô Charmander. Então, Charmander. Qual foi a build mais difícil que você fez até agora? Se for build, tipo um build... Vídeo de build pro canal. Acredito que a build do Toma DPS. Foi bem difícil de fazer. Mas foi build no geral. Acredito que a build do Xiao. Porque é muito chata as duas builds que eu fiz pra ele. Que é a que apareceu no vídeo. E a que ele tá agora com o artefato dele. Cara, foi sofrível. Sofrimento puro fazer uma build pra aquele miserável. Eu acho que foi isso. Sora, qual personagem que você nunca pegaria? Rutal. Simplesmente Rutal. Eu não gosto da Rutal. Skylancer, você está vendo esse vídeo. Eu estou aqui avisando. Eu não gosto da Rutal. Mas eu não tenho nenhum problema com quem gosta da Rutal. Ok? Não me cancele no Twitter. Eu realmente não gosto da Rutal. Sério, eu acho ela muito incômodo pra jogar. Sério. Mesmo jogando no celular, eu preferiria ter a Ganyo do que a Rutal. Qual das regiões, Espinha do Dragão, Economia ou Buraco do João Li, você gosta mais? Considerando beleza, gameplay e mecânicas. Acho que se for considerar um total assim de tudo, seria o Buraco do João Li. Maravilhoso. Sora, se você fosse um figurante no mundo de Genshin, em qual país você moraria? Montestate, com certeza, o país mais tranquilo que tem até agora. Não sei se Fontaine vai ser mais tranquilo, mas até agora é Montestate, então Montestate. Você apoiaria o Buraco do João Li e virar uma obra de arte? Com certeza. Por que não é ainda? Por que? Não faz sentido. Sora, você acredita na teoria em que em algum momento do jogo vão matar algum personagem jogável? Olha, eu não acho impossível, mas eu acho pouco provável. Qual o seu Fatui favorito? Shield. Qual você acha que vai ser o Fatui mais gostoso? Senhora? Qual boss de ascensão você mais gosta? Boss de ascensão, cara. É difícil essa, hein? Mas eu acho que seria... Cara, difícil essa, hein? Realmente é difícil essa, mas eu acho que seria o Oceanid Electro, o Electronid, que não é um Oceanid, na verdade, mas eu gosto de matar ele. Qual nação tu achou mais difícil de explorar? Inazuma, com toda certeza. Tão ansioso pra Fontaine e pra Natlan? Ishten Shnaia? Muito ansioso pra Fontaine. Natlan eu tô meio foda-se, na verdade. E Ishten Shnaia eu tô até que bem hypado, mas eu acho que Fontaine é que eu mais tô hypado mesmo. Qual mob você mais odeia? Cara, aqueles dragarto, filho da mãe, que fica pulando e rebolando o rabo. É horrível. Lá o maior inferno que tem naquele jogo, é horrível. Senhora, dono do buraco do João Liu, o que você espera da nova região? Sinceramente, eu só espero que seja melhor do que Inazuma. Sério, só isso. Tendo isso pra mim já tá ótimo. Sendo melhor que Inazuma, se bem que não vai ser difícil assim. Melhor no sentido de mais bem aproveitado, entende? Inazuma parece que a única coisa que eles focaram mesmo é no mucho texto. Tirando isso, foi bem mais rala do que as outras. Essa, pelo menos, é a sensação que eu tenho. Qual boss você acha mais chato? E qual boss semanal você odeia? Boss que eu acho mais chato? Eu acho que é o Mago Kenki. Eu peguei trauma daquele miserável. E o boss semanal que eu mais odeio é com certeza o Azideia. Eu não consigo matar aquele miserável sozinho até hoje. Eu sou R59. É um inferno. É um inferno aquele cara. Se você pudesse receber uma visão, qual você queria que fosse o elemento? Aí já é difícil porque eu tenho dois elementos favoritos, né? Como eu falei, anemo e gel. Mas se eu tivesse que escolher, provavelmente seria anemo. Uma pergunta, e as lives vai ter? Vai ter, algum dia, quando eu tiver um PC com condições melhores pra ter live. Seus tiros no banner do Kazuha foram tensos? Sim, foram horríveis. Foram um sofrimento gigantesco. Eu peguei o Kazuha, tipo, no tiro 86, se eu não me engano. Foi muito sofrível. Muito sofrível. Depois de eu ter perdido o 50-50 do Xiao lá atrás. Que eu perdi pra Kiki. Lá por volta do tiro 80 também. Eu peguei a Kiki. E lá pro 86 eu peguei o Kazuha. Muito sofrível. Sério. Demais. Eu tinha guardado tanto tempo que eu queria a Yaka. Mas aí o Kazuha me atraiu. Então eu acabei pegando ele. É. Me julgue. Não me arrependo. É verdade. Qual foi a sua motivação pra começar o canal? E quais são elas pra continuar com ele? Olha, uma boa pergunta. Pra começar o canal, minha motivação foi curiosidade. Eu queria saber como é que era estar dentro desse mundo. E aí eu acabei meio que entrando nisso, né? Comecei pelo GTA e acabei gostando. Acabei pegando gosto daquilo. Acabou sendo meio que uma terapia pra mim. Então essa é parte da resposta de por que que eu continuo. É meio que uma terapia. E também, tipo, comentários carinhosos sempre. É uma comunidade realmente que a gente formou aqui. Isso é bom, cara. Isso é muito bom, viu? Isso me motiva demais. Tamanho do pé. Cara, eu não me lembro. Sério, eu não me lembro. Mas eu acho que é 40. 40, eu acho. 40 ou 41. Não me lembro. Tô com preguiça de olhar meu tênis. Qual telefone você grava os vídeos? Essa é a segunda pergunta que eu mais recebo no canal. A primeira é qual a música de fundo? Que a música de fundo é Beneath The Mask. E a segunda é essa aqui. Qual celular que eu uso? Eu uso um Galaxy Note 10 Lite da Samsung. É um celular bem legal. Peguei na promoção. Juntei muito tempo pra comprar esse negócio. E não sei quando eu vou ter condições de trocar ele. Nem se eu vou. Pelo menos eu acho que eu não vou. Não tão cedo. Se você pudesse ser empregado por um dia, em que casa do Genshin você trabalharia? Essa é uma pergunta muito específica, Lili. Tá bom? Mas vamos ver. Empregado por um dia. Provavelmente da Lisa. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Se você fosse colocar uma arma nova no jogo, qual você colocaria? Eu colocaria chicote barra corrente. Tipo, os dois tipos de arma no mesmo slot. Tem algumas que são chicote e algumas que são corrente. Se você tá se perguntando. Por quê? Pesquise no YouTube aí. Hersher of Sentience Gameplay. Simplesmente você vai saber do que eu tô falando. Sora, qual personagem com design mais top pra você? Pra mim, é o Kazuha. Disparado. Perfeito, maravilhoso. Design absurdamente maravilhoso. Sora, qual personagem que você acha mais feio? Bom! Não exatamente mais feio, porque eu não acredito que tem nenhum personagem realmente feio no jogo. Mas, cara, personagem simples. Aloy. Eu acho o design da Aloy muito simples. E meio que não encaixa com os outros designs mais bem trabalhados, assim, do jogo. Sora, por que o nome Buraco do João Li? E, cara, difícil essa, porque nem eu sei a origem disso aqui. É simplesmente um buraco de Liu E. Então é o buraco do Zhongli. Do mesmo jeito que tem o Buraco da Kokomi. Vocês se esquecem do Buraco da Kokomi, mas tem o Buraco da Kokomi também. E, bom, Zhongli meio que ia ficar meio... Buraco do Zhongli ia ficar meio paia. Aí eu traduzi. Buraco do Zhongli. Simplesmente. Eu acho que essa foi a origem. Mas nunca pensei exatamente, assim, em colocar esse nome aqui de Buraco do Zhongli nesse negócio. Nunca pensei nisso. Simplesmente veio, sabe? Se você quisesse um personagem com todas as constelações, qual seria? Kazuhra com 100% de certeza. Sério. Sojas, é verdade que você é pobre? Sim, é verdade. É difícil acreditar que tem youtuber pobre no mundo, mas sim, cara, é verdade. Só que o negócio é que, tipo, quando eu falo que eu sou pobre, as pessoas já pensam que eu moro, tipo, numa favela do Rio de Janeiro, tá ligado? Não é assim, mano. Eu moro na periferia de uma cidade no interior do Paraná. Na minha casa. Minha casa, ela é uma casa própria. Só que ela é uma casa própria porque meu avô juntou, tipo, uns 10 anos pra poder comprar a casa. Nos anos 90. Ele pagou, tipo, 600 reais, eu acho, na casa. Não tinha nada quando eles vieram pra cá. Então, isso que meio que explica a casa ter sido por esse preço também. Porque na época tudo era muito mais barato. A cidade expandiu um tiquinho pra cá, mas acabou expandindo tudo pro outro lado. Então, eu ainda tô na periferia. Fazer o quê? Eu moro com a minha mãe. Eu não consigo trabalhar. Então, a gente vive do salário da minha mãe, que é, tipo, 1.400 reais. É complicado. Complicado. Aqui, tudo é muito caro. Eu não sei como que é nos outros estados, assim. Eu sei que em São Paulo, no estado de São Paulo, assim, as coisas costumam ser um pouco mais baratas do que aqui na minha região. Mas é que tudo é bem caro, velho. Bem salgado. A gente mal passa o mês. A gente tem que, tipo, consumir muita pouca coisa. Tem coisa que eu nunca nem provei na minha vida. Tipo, Nutella. Uma parada que pra você pode ser um bagulho muito clássico. Que você tem todo dia na tua mesa. Eu nunca provei Nutella na vida. É sério. Parece um exagero, mas é sério. Nunca. Muita coisa, cara. Muita coisa que eu não tenho. Tipo, manteiga, manteiga. Mano, manteiga eu vi uma vez na vida. Eu provei uma vez na vida. Sério. Olha. Eu trabalhei por alguns meses, assim. Quatro meses, que foi o que eu consegui antes do meu acidente. Antes disso, eu trabalhava fazendo terço. Não era nem um trabalho de verdade. Era um bagulho super informal, assim. Que eu ficava em casa e fazia terço. Minha vó passava as bolas do terço na corrente do terço. E aí eu tinha uma tábua de madeira com prego que eu ficava fazendo os furos pra isolar as bolas uma da outra. Sabe? Era um bagulho desse nível aí. Eu fazia. Ganhava, tipo, 10, 20 centavos por terço. Sabe? Absurdo. Fazia o dia inteiro. Todo dia. Tirava no final do mês 200 reais. Complicado. Complicado mesmo isso aí. E depois que eu arrumei emprego, consegui ganhar um tiquinho. Mas aí eu já fui mandando embora. Então, acabou complicando. Mas no tempo que eu trabalhei, eu consegui comprar algumas coisas. Tipo, uma mesa de computador. Sendo que eu não tenho computador direito. Eu tenho um notebook meio antigo. Comprei uma bicicleta, que foi o que causou meu acidente. Ai, que fase, cara. Que fase. Comprei alguns mangás também, que eu sempre gostei, assim. Comprava alguns em promoção. Por aí. É... Nada demais, assim. Nada muito... Muito uau, que homem rico. Na real, sou bem... Mais ou menos mesmo. Não chego a dizer que eu sou... Nossa, super falido. Passo fome. Talia. Não. Nunca passei fome. Mas eu também não sou classe média, por exemplo. Nossa, eu sou bem abaixo disso. Veio pra viver o mês com um salário de 1.400 reais. É complicado, veio. Bem complicado. E a minha mãe, ela trabalha naquela empresa que eu mencionei lá atrás no vídeo, né? Então, é... Foda. Aquela empresa lá realmente... Faz os funcionários trabalhar igual escravo, basicamente. Então, complicado. Meu sonho era ganhar uns dois salários aqui no YouTube pra eu poder ajudar ela e ela não precisar mais trabalhar. Quais canais você acompanha atualmente, não só de Genshin? Bom, cara. Difícil eu estar acompanhando algum canal hoje em dia, né? Por conta de eu estar mais focado nesse. Mas os canais que eu sempre estou vendo os vídeos seriam o Scarlancer, o Dante, o Casual, que são tudo de Genshin. E a maioria é isso, cara. Bem difícil eu estar vendo alguma outra coisa, assim. Tinha alguns que eu costumava ver antes, tipo... O Digo, eu via bastante. Tio Sam. Mas faz bastante tempo. Então, se algum deles se envolveu em alguma treta, assim, alguma polêmica... Cara, eu não sei de nada, ok? Eu não vejo vídeo desses caras faz muito tempo. No geral é isso. Não costumo ver muito vídeo, assim. Tem alguns outros gatos pingados, assim, que eu acompanho. Mas os que eu mais vejo mesmo são esses aí. Sora, um personagem que você mudaria o elemento. Essa, essa, essa é difícil, hein, meu amigo? Essa é bem difícil. Mas eu faria o Kazuhra ser um DPS Electro. Essa é a minha resposta. Bom, vamos lá. Próxima aqui. Primeiro de tudo, parabéns pelos 2K. Agora já é 3K, Glovato. Que isso? Aí em cima tá... Tá atrasado, cara. 3K já. Perguntas. De look sola, sempre solou. Se você pudesse mudar alguma coisa no guenching hoje, o que você mudaria? Simplesmente aumentaria o tanto de resina que a gente tem. Isso aí já ia ajudar muito. Nossa, nossa. Também mudaria o pitch. Abaixaria um pouco pra 80, sei lá, 70, por aí. Pretende gravar outros jogos no futuro? Se sim, fala algum. Como eu já disse, Star Rail. Eu também tava pretendendo gravar Tower of Fantasy, só que eu tenho quase certeza que vai flopar. Mas eu queria trazer pelo menos um vídeo, só porque sim. E a caixa d'água? Tá limpa? Não falamos da caixa d'água aqui. Sora, um dia sai o vídeo da Bárbara DPS, soladora? Quem sabe, né, mano? Quem sabe? Eu acredito que sim. Já teve a parte 1 desse vídeo. Vai ter a segunda também. Se você pudesse criar um novo elemento, qual você criaria e por que criaria esse elemento? Eu criaria o elemento Luiz, eu acho. Simplesmente porque é bonito. Esse é o meu argumento. Sora, quando o vídeo sai, só pode responder no vídeo. Ele está saindo agora. Faz meia hora que ele saiu. Sora, você vai responder todas essas perguntas? Não. Algumas são bem bizarras mesmo. Qual foi o primeiro personagem que você mais gostou? Ayaka. Desde a 1.0. Na sua opinião, o que você acha das suas dublagens? Eu acho top. Eu acho cringe. De verdade. Sora, qual refrigerante você mais gosta? Eu gosto daquele de framboesa da Fabiana. Muito bom. Qual ultimate você acha mais bonita de Genshin? Cara, Ayaka ou Kazoha? Um dos dois. Por que você ama o Scarlancer? Porque é gostoso. Você tem um dia pra maratonar. Qual canal você maratonaria? Scarlancer. Por que o Scarlancer? Gostoso. Se você tivesse que viver no mundo de algum anime que você assistiu, qual seria e por que? Provavelmente Haikyuu, porque eu gosto de vôlei. Se você criasse um personagem no Genshin, como ele seria? Lore, arma, visão, skills, etc. Nada como retribuir, não é verdade? Ele tá dizendo isso porque eu fiz essa pergunta no vídeo dele, desse estilo aqui. Bom, vamos lá. Se eu pudesse criar um personagem no Genshin. Bom, vamos começar pelo básico. Eu criaria um personagem Anemo, em DPS, de... De arco. Um arqueiro Anemo, que na skill pudesse mudar de pose pra espadão. E ele teria um espadão ali todo infundido em dano de Anemo, fazendo uns danos muito absurdos, muito pesados. E ele iria escalar com taxa crítica. Ele iria, quando você o passa, ele ganharia taxa crítica. E ele também teria uma passiva de aumento de dano, com base na taxa crítica dele, pro time todo. Pro time todo. Não pensei em um nome pra esse personagem, mas ele seria um Milelif. Sim, ele seria um Milelif jogável. Olha só que top, cara. Um arqueiro Anemo, que pode trocar pra espadão. Que tem tudo a ver com Milelif, que usa lança, né? Tem tudo a ver. E a de Milelif, da Terra dos Geos, ligado? O cara seria Anemo. Tudo a ver, mano. Tudo a ver. Confia. A ult dele, ele vai girar e vai fazer tipo um furacão daquele da ult do viajante. Só que ele vai deixar esse furacão preso no lugar, no ponto que ele tá no momento. Tipo, ele vai girar e vai criar esse furacão no lugar que ele tá. E vai puxar todos os inimigos ali pra dentro. E cada inimigo que ele puxar, ele vai ganhar um aumento de 2% de taxa crítica com um limite de 10 acúmulos. No caso, no máximo, 20% de taxa crítica acumulada. É. Seria bem interessante isso aí, na minha opinião. Eu acho, pelo menos. Sura, como faz bolo de cenoura com caldo de chocolate? Eu acho que você devia ter perguntado isso aí pra minha mãe. Ela sabe. Você gosta de Jojo? Se sim, qual sua parte favorita? Eu gosto e a minha parte favorita é a parte 4. O que você espera que seja o final do Genshin? Eu imagino que a gente vai, tipo, em uma jornada, quando a gente descobrir a verdade, assim, a gente vai em uma outra jornada caçando os deuses. Vai ser a gente contra todos os deuses. E no final, a gente vai tá do lado da Lumine. A gente vai meio que trocar de lado, assim, do lado que a gente tá atualmente contra ela, pra favor dela. E ela vai morrer no final. Ou o éter, dependendo se você escolheu a Lumine, né? Mas eu escolhi o éter, então... Lumine. Tu acha que a Paimon é a deusa desconhecida? Nunca achei. Qual NPC você acha que merecia ganhar uma visão? O Yan Xiao. Waifu ou o Husband? Depende muito do meu humor no dia. Entre as seguintes coisas, tempo, escuridão e controlar o inimigo através do sangue dele. Se você pudesse adicionar um desses como elemento, qual você adicionaria e por quê? Não como elemento especificamente, mas... Essa habilidade de controlar o inimigo através do sangue seria uma habilidade muito interessante pra Arconte Hydro. E eu imagino. Ela poderia, por exemplo, na ult dela, pegar vários inimigos, assim, fazer eles mudarem de lado e virar aliados, atacando os outros inimigos através de um controle de sangue. Isso seria incrível pra mim. Se você morrer e for pro inferno, o inferno é um isekai? Não. O inferno é um tensei, tecnicamente. E também, qual o seu anime favorito? Meu anime favorito é Black Clover. Eu adoro. Deixo isso bem claro pra todo mundo. É incrível. Seu nome é Sora? Talvez. Qual a sua comida favorita? Eu acho que pizza... Qual que é pizza, basicamente? Eu não sei que tenha vegetais, não gosto de vegetais. Biscoito ou bolacha? Pra mim, é bolacha. Onde eu moro é bolacha, mas se você falar biscoito, tá de boa também. Qual o seu personagem favorito de cada elemento? Tá aí na tela o personagem favorito de cada elemento. Você pretende mudar o conteúdo do canal se alguma coisa acontecer no Genshin? Pretender eu não pretendo, mas se acontecer alguma coisa, eu vou meio que acabar precisando, né? Isso aqui daí ia ser complicado porque vai acabar perdendo bastante público que tá no canal só por causa do Genshin. O que tem de errado com a caixa d'água? A gente não fala sobre a caixa d'água. Ao todo, quantos mangás você já leu? Olha, isso é uma pergunta bem difícil. Você lembra de quantos pães você já comeu na sua vida? Muitos. Muitos mesmo, realmente. Você rodaria em banner de armas se amasse muito o personagem? Não. Nunca. Já perguntaram sua cor favorita? Se não, qual sua cor favorita? Minha cor favorita é vermelho. Mas você vai nem se esquecer quando ficar famoso. Nem sei se eu vou ficar famoso algum dia, mas não. Não vai esquecer ninguém. Gêmeos são parentes ou são a mesma pessoa duas vezes? Eu acho que são a mesma pessoa duas vezes, cara. Não tenho certeza. Nossa sombra é 2D e nós somos seres 3D. E se a gente for sombra dos seres 4D? Aí você já tá brisando demais, Marçoló. Calma, cara. Calma. Sora, você é bonito? Não. Não sou. Nem um pouco. Vocês vão muito se decepcionar no dia que eu fizer um face review. Sora, se você tivesse que viver essa vida de novo infinitas vezes, você viveria? Acho que sim. Não tenho certeza. Sora, o que você acha de fatuis? Fatui bom é fatui morto. Simples. Agora vamos para as perguntas do YouTube, que não são muitas, né? São bem menos, mas... Tem algumas boas aqui no meio também. Você já fez algum curso de dublagem? Eu acho sua voz e interpretação incríveis. Espero poder escutar mais. Vai escutar mais sim, porque eu ainda tô vivo, então eu ainda pretendo falar algumas vezes. Mas não, eu nunca fiz nenhum curso de dublagem. Mas eu sempre quis. Sempre. Mas infelizmente eu não tenho condições. Eu moro no interior do Paraná, então... Foda. Quem sabe algum dia, mas acho muito difícil. Não sei se você já comentou em algum outro vídeo. Minha memória é péssima. Mas como você caiu nesse buraco negro que chamamos de Phantom de Genshin? Ah, e conta aos animes, qual foi o primeiro que tu viu? Boa noite, parça. Bom, eu já falei lá atrás que eu caí nesse mundo de Genshin graças a minha namorada que me apresentou o jogo. E meu primeiro anime, cara, tecnicamente foi Pokémon. Mas era aquilo, eu assistia na rede TV, tá ligado? O negócio... Não tinha consciência do que que tava acontecendo ali. Então, tecnicamente, também, né? Tecnicamente. Meu primeiro anime de verdade que eu tava consciente que eu tava assistindo um anime foi... Death Note, acredito. Me diz seu mangá favorito e, por favor, faz uma imitação do seu personagem favorito desse mangá. PS, sua voz é linda. Cara, eu sempre fico com vergonha quando eu falo da minha voz. Mas é isso. Assim como meu anime favorito, meu mangá favorito é Black Clover. Simplesmente amo aquilo. E o meu personagem favorito é o Yuno. Então, vamos tentar imitar uma frase do Yuno aqui. Você é baixinho. Barulhento. Não fica quieto. E é insuportável. Resumindo, você não tem nada que é necessário pra fazer sucesso entre as garotas. É... Eu acho que foi isso. Provavelmente ficou horrível. Eu vou ver isso na edição depois, mas provavelmente ficou muito ruim isso. Meu Deus do céu, cara. Sinto muito. Você já pensou em desistir do canal? Se sim, por quê? Eu acredito que no começo de todo canal a pessoa meio que pensa nisso. Mas... Sabe... Eu meio que botei na cabeça. Não, vou fazer, mano. Vamos ver onde é que dá. Mas a gente meio que tem vontade de desistir, porque no começo o YouTube é bem cruel com a gente. A gente não ganha reconhecimento nenhum. Até porque a gente não sabe de nada ainda. Então, tipo, não tem por que o YouTube enviar o vídeo de alguém que acabou de criar o canal. Tem três, quatro vídeos pra um monte de gente, sabe? Não faz muito sentido. A não ser que seja algum assunto que seja muito em alta... Muito difícil. Muito mesmo. Acha que seus vídeos podem afetar o Grêmio? Talvez. Talvez, quem sabe. Se tiver algum gremista que tá muito desesperado pra conseguir buildar a Yaka dele e ele não consegue. Aí ele vai lá e vê o meu vídeo e fala... Mano, é isso. Um gremista, um jogador do Grêmio mesmo. Ele vai lá e vê minha build e fala... Mano, é isso. Descobri como fazer a build da Yaka. Cara, que top. Que top. Aí ele fica motivado e ganha um mundial pro Grêmio. Olha só, cara. Afeteu o Grêmio. Ou então... Pô, você tá tendo um dia ruim, pensando... Pô, mano, tô mal. Ainda tenho que jogar. Ele vai lá e abre. E tem o quê? O que que aparece pra ele? O buraco do João Lee. Ele vai rir. Ele vai ficar motivado. E ele vai falar... Não, mano, é agora. Vai lá. Pum. Ganhei o mundial. Cara, simplesmente, meus vídeos podem sim afetar o Grêmio. E essa foi a última pergunta aqui. Cara, de verdade. Adorei responder essas perguntas. Acabou demorando um pouco mais do que eu pensei. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Podia ter sido um pouquinho mais curto, mas tinha muita pergunta. Então, é isso. Poderia excluir muitas, mas eu já excluí algumas. Então, é, foda. As que eu excluí eram as que eram mais sem sentido e as que já estavam repetidas. Então, é isso, cara. De verdade. Muito obrigado pra você que se inscreveu no canal. Se alguém, por algum motivo, resolveu chegar aqui por conta desse vídeo, que não faz muito sentido, mas tá bom, né? Se esse for o primeiro vídeo que você tá assistindo, seja muito bem-vindo também, né? É que eu duvido que vai acontecer isso, mas seja muito bem-vindo também. Se você já tá aqui faz um tempo, cara, é isso. Isso aqui é graças a você. Muito obrigado. De verdade. De coração. Eu amo cada um de vocês. Vocês são um mundo pra mim. De verdade. E agora a gente tá quase batendo 4K, então. Deixa aí sugestões do especial de 4K. É isso. Até mais.